Salve pessoas, tudo certo? Aqui é o Gustavo Caverzan do Álvora de Carla e hoje eu estou com este disco aqui, o 80x81 do Pet Mefini na verdade eu comprei este disco hoje, eu fui a uma loja de usados e numa rápida garimpagem eu encontrei este álbum aqui que eu não o conhecia, eu fiquei curioso, me chamou a atenção eu olhei aqui a parte interna da capa, uma capa dupla, bem legal eu verifiquei que é um álbum que foi lançado em 1980 é um disco de estúdio, álbum duplo e só uma observação aqui, coincidência da data neste mesmo ano o Pet Mefini participou da gravação tocando guitarra da música Manuel o Audaz do álbum do Toninho Horta, neste mesmo ano, 1980, uma música maravilhosa enfim, me chamou a atenção também essa formação aqui esta banda aqui, ela tem na sua composição dois saxofonistas tocando sax tenor, no caso o Dwayne Riedemann e o Mike Breaker isso aí, além disso tem o Charlie Hayden no contrabaixo e o Jack Dejonet na bateria então, a gente escuta aqui temas belíssimos então, como eu falei, eu não o conhecia eu escutei agora este disco pela primeira vez inclusive eu estou gravando este vídeo no calor do momento lá na hora, na loja, quando eu estava olhando aqui, olhando a mídia, inclusive os dois discos estão ótimos muito bem conservados apresentando um aspecto muito bonito e quando eu cheguei em casa eu coloquei o disco para tocar e eu nem lavei eu vou fazer isso agora mas enfim, lá na loja, conversando com um rapaz que trabalha lá a gente trocando uma ideia ele falou, olha, eu também não conheço este álbum não até sugeriu a gente escutar ali mas como eu estava no meu horário eu falei, não, está tudo certo eu vou comprar o disco e depois eu escuto em casa com calma está tudo certo então, assim que eu tive condições eu coloquei o disco para tocar ali como eu falei, nem cheguei a lavar o disco eu falei, poxa, vamos escutar e as primeiras impressões foram ótimas eu gostei muito como eu falei, temas instrumentais muito bonitos Pat Meffini sempre genial ali tanto nos momentos mais harmonia quanto nas suas pegadas de solos mais virtuosos o timbre de guitarra dele é muito interessante enfim, além disso, o som do contrabaixo a atuação sempre espetacular do Jack De Joner na bateria as atuações dos saxofonistas também sensacionais então, fica aqui a dica se você ainda não teve a oportunidade de conhecer esse disco aqui se você é fã do Pat Meffini curte uma guitarra Jazz Fusion poxa, está aqui uma dica bem legal então é isso eu vou ficando por aqui gravei esse vídeo aqui para compartilhar com vocês aqui a nova aquisição do meu acervo e a gente segue aqui na caminhada nas trilhas com o vinil valeu forte abraço e até a próxima e até a próxima